oi pessoal hoje vou jogar aqui um bocado minecraft um jogo bem popular e vocês devem conhecer claro acho eu o que é que nós vamos começar aqui a fazer partir a uma árvore e arranjar um bocado madeira é a melhor coisa é o que a gente pode fazer é como os portugueses fazem não mas igual tipo o que é que me decidiu a fazer esta série agora me decidi fazer esta série porque há muitos que gostem minecraft tenho a certeza e também eu gosto um bocado não gosto muito muito mas eu gosto de jogar até umas boas ideias e fazer aqui umas boas coisas depois o que é fixe nisto aqui também vocês podem dizer também as vossas ideias tipo vocês podem deixar nos comentários o que é que vocês querem que eu faça o que é que eu não faça e isso tudo depois eu consegui fazer uma coisa muito fixe não mas igual e ok neste episódio 1 eu vou pôr isto tipo numa playlist vou lá pôr uma playlist e depois vocês querem ver os os vídeos antecedentes é só a playlist e lá tem tudo e também vamos lá ver o que é que nós vamos aqui fazer ok eu vou só partir mais esta árvore e depois vamos ver o que é que nós vamos fazer e deixa-me pôr aqui um bocado a música mais baixa também o music é que é que eu não vai ser a algumas dos cantor e com a música mais baixo não será que nós é que nós vamos começar a fazer vamos por isto aqui todo o ato todo tudo 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 Como vocês podem ver, não estou assim tão bem feito com Minecraft, não sei bem os controles e tudo. Oh, olha para aqui, o que nós encontramos. Ok, nós um dia temos que vir aqui e fazer isto. Acho que aquilo é conectado com aquela, mas está bem. O que é que a gente agora vai fazer? Eu vou agora aqui fazer uma casa, vou tentar fazer uma casa. Não posso soltar por ali. Soltei. Bora soltar por aqui. E antes que faça noite, isso tudo. Já agora, eu gostava de construir aqui a casa acima de um... Coiso alto, uma montanha. Olha ali atrás uma boa montanha. Agora outra vez para trás. Já, agora outra vez para trás. Por cima das aves vão ser aqui o Tarzan e tudo, só que não temos nenhumas lianas, isso igual. A gente pode saltar. Bora! Não. Ok, vamos por aqui. Por acolá. Por aqui. Ai. Ok, não caí. E temos também que arranjar rápido comida. O que é prático. O que vai ser prático também. Ok, olha aqui. Nós só podemos matar este aqui, o nosso companheiro aqui, que nos dá comida. Eu também não sou vegetariano. Eu também não sou vegetariano. Como vocês podem ver. Eu gosto de comer isto. Um bocado porco. Um bocado porco. Carne de porco. Também aqui no Minecraft para ser vegetariano é um bocado difícil. Tipo, o que se encontra mais é este tipo de comida. E como vocês podem ver, não consegui saltar por lá. Mas isto é igual. Ok. Uma boa montanha por começar. Agora a gente vai aqui pelo menos pela água. Primeiro pela água. Quero dizer. Up! Sobe! Então. Não. Ah, já tenho que carregar sempre no space bar. Um espaço. Ok. Bora saltar aqui por cima. Tantarantarã. Olha, tem já aqui carne. Mas isto não é melhor comer. Uh. Pois. Vamos saltar por aqui. Por acolá. Bora. Vamos lá. Up! Ok. Ei! Eu vou para aquela. Eu vou para aquela. Ali tem boas. Aquilo é alto. Suficiente. Vamos lá ver se nós vamos morrer. De fome. Acho eu que isso. Isso dá. Não tenho certeza. Mas isto é igual. Tipo. Eu já estou a começar isto. Isto. E também não sou assim tão bom no Minecraft. Como eu disse. Porque tu ratias coisas. Não sei. Ok. Bora continuar. E também estou a pensar a fazer os episódios Minecraft. Mais ou menos. 30 minutos. Aproximadamente. Eu sei. 30 minutos. É muito. Mas. Não. Não. Não é assim tanto. Quando. As pessoas que vão ver. Muito diferente também. Tipo. Eu aqui jogar. E vocês a ver. Ok. Vamos lá. Destruir isto. Eu sou aqui o destruidor. Aqui. Do Minecraft. Imagina agora aqui. Lá para baixo. Ai meu Deus do céu. Crianças. E adultos. Nunca fazem isto. Em casa. Claro. No jogo. Às vezes podem. Mas não. Na realidade. Bora. Ok. Está aqui isto. Ok. Bom. Estou consegui a subir. Ih. Já temos aqui pedra. Está bem para depois fazer aqui umas coisas. Olha aqui. Vai. Vai embora. Isto é meu agora. Olha. Aqui é um bom lugar. Até já ando aqui dizer coisas que eu não devo. Ok. Já vou partir mais esta. Esta arro. E. Para ver se consigo. Fazer as coisas bem. Ok. Vamos aqui achar a casa. Daqui a pouco vamos construir a casa. Já vou destruir isto aqui. Vai lá. Vai. Ok. Está bom. Ah. E também esta aqui. Já agora. Puff. Oh. O que era bom também depois. Isto tipo. Isto é uma montanha. E depois a gente podia fazer tipo. Uma coisa dentro da montanha. Lá podia. Nos. Não sei. Fazer uma coisa. E. Já. E também aqui é fixe. Tipo. Como. Vocês podem dizer as vossas ideias. Depois eu tento fazê-las. A melhor maneira. E. Para ter aqui. Ok. Vamos lá destruir só um bocado disto. Para ser mais rápido. Ok. O que eu devia começar a fazer. Uma. Ah. Crafting table. Ou como é que é chamado. Já não sei. Vocês podem ver. Estou muito. Eu sou muito fraco a fazer isto aqui. Ok. Agora. A gente vai por lá. Bora por lá aqui. Por enquanto. Agora. O que a gente vai precisar é. Simplesmente. Uma. Ah. 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 Como vocês todos saibem. Como. A gente começa com isto tudo. Assim. Depois. Isto. A gente vai por aqui. Não. Aqui. Assim. E isto aqui por cima. Uma. Ah. Eu acho que é assim. Ah. Uma cheva. Por enquanto. Também é de madeira. Isto vai rápido. Ok. Agora. Up. Vamos pegar isto. E vamos lá. Começar a destruir isto aqui. Como. Para fazer tipo. Ah. Os. Ah. tendo o direito para não ser um bocado por cima ou por baixo, por cima ou por baixo, o que eu também podia fazer era isto aqui, isto também ajudava, ai, esqueceu-me para gala, não, ok, como vocês podem ver, não sou assim tão bom ainda com o computador, mas até consigo desenrascar-me, como eu joguei sempre na playstation, mas igual, playstation para o lado, por enquanto, agora vamos jogar aqui um bocado minacraft, minas, epa, minas, não, isto seria fixe de pôr aqui, minas, não, é melhor não, senão vou começar a pôr aqui ideias e vocês já vão começar, faz minas, ou neste caso tinha de ter, como neste caso é assim, isto, isto aqui, já tirei a pedra, ok, como vocês podem, estão aqui assim ouvir, este episódio parece ser um bocado coiso, tipo sem ideias, mas temos que começar por algum lado, e por algum lado é fazer a casa, quase toda a gente faz isso, ou maior parte da gente faz isso, acho eu, é, deve ser isso, e quando é que eu joguei a primeira vez, ui, já perdeu, oh, o que vamos dizer com isto, quando é que é a primeira vez que eu joguei minecraft, foi no tablet, foi a primeira vez que eu joguei minecraft, ai, 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 aquele não foi tempos, mas igual, este lado vou, tipo, uma boa ideia que fazer, este lado era fazer tipo um quintal, e o que é que tu estás a olhar para mim, tchau, 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 tchau Vamos ficar assim na madeira, ok, deixa-me tirar isto aqui para cima, oh, não é preciso, a gente pega diretamente isto e vamos lá começar, fazer a casa, ok, vou fazer por todo o lado, por todo o coiso, ok, vou só fazer isto aqui, aqui também, depois mais tarde a gente pode melhorar a casa, isso tudo, bom, bora, depois mais tarde nós podemos melhorar a casa para o ar, para os lados, isso tudo, mas por enquanto uma coisa pequena já chega, eu também não gosto de coisas boeda grandes, não gosto muito, prefiro coisas mais pequenas, e claro, esqueci de uma coisa essencial, buscar das ovelhas o papel ou como é que é chamada, já não sei como é que é o nome, esse é um nome fraco, já não sei o nome, como é que eles têm, como é que é outra vez o nome, porra, já nem sei, uma coisa qualquer, não interessa, vamos fazer assim, depois a gente tem que ver a saída, como vamos pôr, se calhar vamos sair pelo quintal, isso tudo, vamos pôr aqui, como vocês podem ver isto é uma coisa totalmente diferente da madeira, mas isto é igual, é o que eu conheço, depois a gente vai melhorando, como vocês podem ver, eu também não sou assim tão bom no minecraft, sou fraco, sou um novo, sou um big noob, ok, toda a gente já sabe que eu sou um big noob, em qualquer jogo, mas isto é igual, isto é outra história, ok, vamos lá começar por, tirar isto daqui e pôr num canto qualquer, não acha que, boa ideia, vou pôr aqui neste canto, depois, depois a gente, vamos começar a dividir a casa por, não, isto vão fazer mais, depois, eu já vou tirar isto aqui, é que é preciso, é que é de pedra, é melhor do que madeira, só um bocado, não muito, isto deve chegar, aqui é que eu vou pôr um bocado de terra, é o que gente tem pessoal, é o que gente tem, agora vou aqui, vou apagar aqui um bocado de stakes, 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 stakes aqui, onde é que está a pedra, e já temos um bom bocado, isto deve chegar, põe aqui, põe aqui, e isto aqui também, ok, agora, vamos fazer com isto, é mais rápido, eu sei pessoal, não é com isto, mas, é o mais rápido, não, espera aí, acho que posso fazer, ainda tenho, ai, não, não tenho mais, não, não tenho, então, bora fazer aqui, isso, só um, deve chegar, já, isto deve chegar, por aqui, eu estou a fazer isto tão complicado pessoal, mas, estou a tentar fazer o melhor, agora, um deve chegar, um deve chegar, já, um deve chegar, provavelmente chega, vou tirar só aqui, esta parte de cima, é neve, sabe, ai, já estou a destruir isto tudo, ai, o chão todo já foi, ok, já vou preencher isto com uma coisa chamada terra, que eu destruí, ok, uma coisa que eu vou querer fazer é isto, isto não dá para fazer de uma maneira, não, não sei, eu tenho que ir ver, como é que isto é feito, ai, ai, não, isto é para tirar fora, não é assim, mas, deixe-me já apagar isto, ai, temos também a fazer tipo, um, o, é, isto vai tudo lá para fora, vai tudo, ah, temos de fazer tipo, um forno, para fazer, para fazer, para fazer, manter lá dentro a comida, acho que madeira deve dar, não tenho a certeza, sem ser, ah, sem ser, ah, coisa, já não sei, já não sei como é que chama-se muito, eu sou um número, weathergrant, deixa-me pegar aqui, acho que isto tem que pagar mais ou menos 10, acho, ainda bem, temos aqui pedra, mas ainda não tínhamos, então estamos perdidos, não estamos nada, ímos lá atrás, ímos buscar um bocado, e, ah, e também estou a jogar com a dificuldade normal, aqui não tenho, me pôr, na situação, ok, depois, a gente, eu estou também a pensar, depois, vou fazer tipo, temporadas, com isto, que vocês estão a ver, tipo, temporadas, e, ah, isto é sim, ah, assim é que é mais rápido, ok, uma chega, uma chega, uma chega, uma chega, uma chega, ok, agora vamos pôr isto aqui, cima, e vamos pôr isto a queimar, pá, e dois deve chegar, não, ok, dois deve chegar, tem que dar, vai dar, vai dar, vai ter que dar, ah, vamos esperar, enquanto isto está aqui a fazer, ih, também fornece luz, o que é bom, e o que é bom, também dá para subir para casa, vamos ver se tem aqui, vamos ver se tem aqui algumas coisas, olha, ali debaixo tem, acho que lá, ui, 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 deixa-me fugir, é a coisa mais fácil, eu acho que aqui vou fazer tipo a porta, uma porta dupla, uma coisa assim, ah, já acabou, ah, está feito, isto é bom, isto é bom para comer, pessoal, nem pus, nem pus nada, deixa eu mesmo pagar a comida, bater lá dentro, e deixá-la fazer, a sua coisa, ou como é que é chamada, ok, vamos lá ver, ainda está aqui, ui, 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 eu sei que não posso dormir durante a noite, é que não tenho cama para isso, por isso mesmo tenho que ir às ovelhas, olha, olha, está ali, ah, não, não era, oh, não, aqui por fora, deixa eu ver se não caio, oh, vamos lá matar isto aqui, é nosso primeiro kill do mob, mob, não, não, ok, vamos bater-nos aqui atrás, morre, esqueceu-me de fazer uma espada, agora, próxima vez tenho que fazer isso, como vou a casa, ele vai matar-me ainda, e por mais ainda não pôs o meu spawn, point, oh, ainda me matei, ainda me matamos, ok, bora rápido para dentro da casa, antes que faça outro spawn, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, tenho que fazer aqui tipo uma espada, ok, deixa-me apagar tudo aqui, up, uma espada deve chegar, onde é que temos aqui, isto mesmo, aqui, up, está feito, se pudermos matar-me a rapa, com uma espada, a sério, a sério, a sério, vamos fazer tudo tão bonito, e também temos de buscar mais coisas, olha, aproveitamos, fazemos já as coisas, é melhor fazer já, do que esperar 4000 horas, e depois, bom, foi-se, ok, o que é que eu vou precisar, aqui, um bocado de madeira, o que é que precisa, deixa-me apagar um, deve chegar, vamos lá ver agora, o que é que vamos ter que precisar, aqui disto, aqui disto, aqui disto, olha lá, e vamos apagar isto, assim, ah não, não, isto, é, acho que não, é assim, não é, é assim, olha lá, vamos fazer assim, sei aqui, vai, tu vais para aqui, não, tu vais para aqui, o que era bom, olha lá, isto também, isto estava a ver onde é que estava, isto tudo posso pôr aqui, não, isto até pode ser preciso, isto vai assim, ah, e não paguei as coisas, claro, como sempre, olha, estou cheio de coisas, ah, olha aqui, eu tenho que trocar o meu skin, tenho que fazer um, um dia, olha, o sol está a nascer, como é que se determina que as horas aqui no Minecraft, tens de olhar onde é que está o sol, e está a nevar, olha, que eu ainda vais morrer por causa do sol, ai, ai, ok, vamos lá ver, oh, eu não quero nada disto aqui em cima, isto é bem fácil de tirar também, deixa eu clicar no móvel, está feito, está feito, e dentro de casa também faço, depois um dia mais tarde vamos ter que arranjar coisas para fazer, ah, fazer, fazer, ah, como é que se chama, não vale a pena, isto vem sempre, isto vem sempre, fazer um dia, ah, para fazer com magia, isto tudo, não sei como é que se chama, ok, acho que o sol está aqui, já estamos bons para ir, bora, vamos lá, oh, ok, já vou fazer aqui uma entrada rápida, deixa-me tirar este bloco aqui que não tem lógica nenhuma, ah, que está aqui, vamos lá fazer aqui uma entrada rápida, ah, isto aqui, vamos tirar isto aqui, e um, onde é que está aqui o, terra, sei pessoal, terra, não é a melhor coisa que há, mas, é o que temos, e vamos, e vamos fazer aqui uma porta, deixa-me dizer assim, como é que se acha, acho que é assim, oh, temos aqui uma porta, que eu me lago, porque eu nunca fiz portas no Minecraft, ah, lá, como é que se abre, ah, lá, imagina, eu nem saber como é que se abria, nem saber como é que se abria, o que era bom também, era fazer uma, uma caixa, a caixa não deu para fazer, chest, vamos lá por aqui, abrir isto aqui, porque é que vamos enfiar tudo dentro, isto, 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 olha, eu já sei que tem-se que carregar aqui no shift, ok, o que é que é, descobri pessoal, isto vai para dentro, isto vai para os, isto vai, isto vai, isto vai, isto também, Isto por acaso, eu vou tentar fora. Isto aqui tudo pode ficar. Espero bem que não morra, senão vou perder tudo. Deixa eu pegar isto por aqui, e este aqui. E a gente vai tirar. Isto é às vezes com jogadores contra jogadores. Um dia também sou capaz de ir para online e ir lá jogar às vezes assim no arcade, isso tudo. E deixa-me marcar aqui a casa. E eu não tenho madeira. E como é que eu vou fazer as coisas? Será que dá para fazer uma... E eu também tenho uma ideia agora. A gente podia fazer também uma segunda porta ali naquele lado. Do outro lado. Ok, vamos lá subir isto aqui. Que eu não consigo subir. Vamos aqui abrir isto. O que eu ia fazer outra vez? Ih, esqueci-me. Vou ver se consigo fazer aqui uma coisa. Olá. E já não tenho madeira. Esquecem pessoal, não tenho madeira. Não, não. Madeira mais fácil de ir de casa, assim. Ok. Vamos buscar um bocado de... Ai, meu Deus. Ok. Oi, coelho. Tchau, coelho. Sou mau. Eu gosto de ser mau. Ok. Bora continuar. Olha outro coelho. Morreu? Não. Olha um coelho pequeno. Tu vais morrer. Tu vais morrer. O teu destino é morrer. Oh, água. Será que eu consigo aterrar até lá? Ai, não sei não. Vamos tentar. Ai, bati-me a mão de baixo. Onde é que eu fiz spawn agora? Ah, pois pessoal. Temos de ir para um sítio onde é que está a navar. Esse é o meu mumbico no... Ai, meu Deus do céu. Eu devia também ter gravado as destinições... Destinições... Onde é que era? Acho que fizemos spawn... Onde é que estávamos... Onde fizemos spawn ao começo? Fuck! Ah... Ok. Para ali não é? Isso tenho a certeza. Perdi tudo. Meu Deus. Eu acho que é por aqui. Não tenho a certeza. Vamos lá. Ah, pois aqui o coelho... Acho que é por aqui. Acho que é por aqui. Depois a gente vê aquelas montanhas beda grandes. Não é? Vamos lá correr. Up, mais rápido. Só que eu não quero correr. Não sei porquê. Ok, vamos lá. Vou ver se não consigo encontrar o lugar. Ai, ai. Vamos lá. Up. Olha, isto é prático. Até vou lavar. Ainda bem que a... Cair, mas sim posso levar isto também. Não. Esquecem o que eu disse. Cair, nunca na vida. Nunca mais tentar assim fazer uma coisa. Mas foi mesmo naquele canto. Mesmo naquele canto. Ah... Naquele canto. Mesmo naquele canto. É ali. Olha a nossa casa ali em cima. Acho eu que está ali em cima. Então as nossas coisas devem estar aqui por baixo. E já. Deve ser por aqui. Mais ou menos. Acho eu. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Hum... Forever alone. Hum... Ok. Bora ver. Bora correr. Acho que é assim que se corre. Isso mesmo. Acho que é aqui. Vamos vir aqui. Yeah. Acho que é aqui. Vira aqui na esquina. Será? Será? Mas será? 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 Não sei não. Porra, está a numorar. Olha aqui por fora. Deve ser por aqui. Ah, está aqui. Olha as nossas coisas. Ya, boa pessoal. Consegui lembrar-me. Temos de ter mesmo uma cama para fazer um spawn. 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 Um spawn tá já temos já temos já temos e a gente vai pegar mais e porque estou a cantar ainda vai chover como está a chover aqui é melhor parar vou ver se consigo pegar aqui um coisa de 104 mais ou menos aproximadamente espero bem que sim ok como vocês podem ver os minutos que estou ali a gravar ali em cima é um programa que estou a gravar e também tem agora sempre um constante 60 fps acho que é 60 fps e está a gravar normalmente sempre 110 120 mas como é sem gravar eu tenho normalmente 110 120 mas como estou a gravar é assim ok isso é igual para mim pelo menos que vocês têm conseguem ver o que estou a gravar e também estou a gravar a qualidade da Gádia a Gádia não sei se vocês querem que eu faça um upgrade tipo para 1080p mas por enquanto já chega eu não sei porque estou a fazer uma conversa assim tão estúpida sei que estou meio marado aqui estou muito contente por ter minecraft tem 2x7 mas igual continuando estamos quase chegar aos 64 acho eu se sei fazer bem as contas ok chegamos aos 50 sem contar pelo menos isso mais uns 10 9 partiria este aqui para gente sobe aqui e temos um bloco mais por cima estamos um bloco mais por cima este aqui este aqui ok vamos tirar mais uma árvore uma grande até pode ser preciso sempre porque o pessoal nunca sabe-se que é outra 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 olha é uma medida boa temos mais um coisa perdido não ok já tenho 104 boa nossa casa deve estar ali por cima agora como é que eu vou subir eu não sei tem que fazer tipo coisas para subir é melhor então deixa-me tirar mais ar não deixa estar eu faço isso faço isso ó isto é fixe para fazer olha é uma boa ideia aqui depois aqui embaixo posso fazer aqui uma coisa fixe depois eu vou buscar assim madeira isso tudo faço fora da câmera quando estou aqui a gravar vocês estão a perceber é melhor é melhor se não vou estar aqui sempre a seco olha aproveito para quiser aqui isto esta madeira deve chegar e eu sei pessoal isto não é coisa para tirar terra eu sei choca mais rápido também é só trocar uma coisa igual tá-se bem só tirar isto também ganhamos xp olha estamos nível 1 e é nível 1 minecraft o que é que se pode fazer com níveis a melhorar coisas tipo fazer enchantments isso tudo magia com livros isso tudo ok bora tirar isto aqui isto aqui isto aqui e também sou capaz depois de ter assim tipo aberto o wiki page do minecraft assim eu sei como é que se faz as coisas é que senão ou vocês dão-me aqui ideia dão-me assim as ideias e digam-me como fazem ou mandem-me screenshots se não vai dar eu sei lá eu sei que tenho que fazer tipo um account para receber essas coisas é igual ok tenho aqui vou pegar mais estes 4 ou contiver mais depois está-se bem pessoal está-se bem ok isto aqui isto aqui também bom já tenho e a madeira o coisa de madeira está quase a acabar o que é bom é que assim temos só o da pedra depois um dia mais tarde a gente pode ir à busca da 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 como é que chamada outra vez da e esqueceu-me buscar a coisa das ovelhas igual um dia mais tarde a gente também pode ir buscar as coisas a ferro ouro diamantes diamantes é que iria ficar 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 do lado ok vamos lá subir a subir e subir e subir e depois vou também fazer aqui tipo luzes baú luzes não é bem luz é tipo coisa para pôr e gente tem coisa para ver ok já não sei onde é que eu estou onde é que está a minha casa pois pessoal pois pessoal já nem sei onde é que eu estou por aqui não é eu tenho a certeza isto também é muito perigoso se caem bom perdi tudo outra vez eu sei que é por aqui é por aqui estou a ver deixa eu apagar aqui a minha espada de pedra é melhor é melhor ter que ter a espada de madeira isso podem ter certeza pessoal e vamos lá ver e vamos lá ver e já já é noite porra se tão rápido ok vamos lá subir aqui ficha olha nossa casa está completamente coisa sem ser este spot aqui o que que eu posso pôr tudo lá dentro posso pôr isto e ai não isto eu preciso isto aqui também isto pode ir isto pode ir e ok está tudo agora aqui vou fazer só isto bom está bom agora isto aqui vou apagar isto bom já está já temos aqui madeira suficiente para fazer as coisas acho eu que temos suficiente aproveito faço isto e onde é que está isto aqui ok 28 deve chegar vou pôr luzes pessoal e depois vamos lá ver ok um aqui no canto outro aqui também estou a pensar comprar a comprar instalar um pack texturas para não ser assim tipo tão coiso um aqui não outro aqui é este aqui olha que o calor também tira aqui o coiso ok assim deve estar fixe ok ok onde é que se muda não isto é para tirar masative só que isto é para quiser needs nada de ainda algo desigual saltou o uns esto no não 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 oh non non não 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 isto a mãe não é isto a mãe não deve ser é para onde se fez isso eu fumo não Ahi vou só tirar aqui um screenshot, tá bom já tenho as informações É isto aqui, F5, ok pessoal, espero que vocês gostaram deste episódio, se vocês gostaram deixem o like, comentários e deixem também as ideias de ir nos comentários então, até a próxima pessoal.